Eu entendi a referência E aí mano, sabe onde que eu tô? Não sei Tenho absoluta certeza que não, porque isso aqui é uma novidade do servidor É uma novidade do Factions, um negócio totalmente diferente de tudo que a gente já conhece O nome disso é Favela Pra você vir aqui, pode usar Warp Favela ou Barra Favela, funciona também Quando você é teleportado, nasce aqui no meio Essa zona que o pessoal tá, não tem PvP, ninguém consegue se matar, nem construir, nem nada Mas pra cá, é uma arena, só que não é uma arena qualquer Além de PvP, você pode construir, pode quebrar, pode explodir, pode fazer tudo, cara Não tem limite Que demais! Só com os comandos que são bloqueados, tipo 7 home, F dominar, porque a gente não quer que ninguém claim Muito pelo contrário, isso aqui foi feito pra aquela galera que gosta de tirar um PvP justo Porque tirar PvP na base dos outros, já era meio difícil, né? Porque os caras atrapavam, um podia construir e o outro não Agora sem lançador, se você ir na base do outro, cair num buraquinho ali de 2 de altura, morreu, cara Você não sai mais, não tem mais como escapar voando E por causa disso, ninguém tava indo na base dos outros, tava ficando sem PvP ou Factions Então aí eu pensei nessa ideia E não é porque fui eu que inventei, mas eu acho que tá muito da hora O pessoal tá curtindo Eu já lucrei algumas armaduras, perdi também Mas ainda bem que eu guardei as armaduras antes, então eu lucrei um pouco, perdi um pouco E acabou não dando nem prejuízo, nem lucro Eu só não vou atirar PvP ali de novo, porque o poder da facção tá meio baixo Então é perigoso Inclusive eu tenho que pegar meu kit comida E o kit PvP só pra não ficar pelado E você deve tá pensando Tá, mas isso aqui não vai durar pra sempre Uma hora os caras vão favelar tanto Que só vai ter bloco Agora já tá favelado pra caramba Isso que a gente acabou de inaugurar Então se passar um dia, dois dias Eu não sei, cara, depende Quando tiver muito saturado de bloco Aí vai ser resetado, voltar a ser super plano de novo E a galera vai lá e começa a favelar de novo Esse aqui é o intuito Você pode pôr bloco, pode zoar à vontade Grifar, explodir, fazer tudo, cara Pode favelar à vontade É Warp Favela, foi feita pra isso Tem como fugir também, igual eu acabei de fazer Se você pular pra cá, não tem PvP Mas tem dois blocos que você não pode construir Então não é tão fácil Se você ficar bem aqui na beiradinha É zona livre, ó, deu pra bater Então você consegue empurrar o cara de volta Não deixar ele subir E tem que vir pulando de longe Porque aqui não pode construir Cara, tem todo um esquema bem da hora Lá em cima tem barreira É tudo cercado com bedrock Pra ninguém fugir explodindo Tenho certeza que vocês vão gostar Mas não é só isso de novidade não Olha só o que a gente tem aqui na base Consegue adivinhar aqui pela frestinha? Ah, tá muito fácil É spawner de Blaze É mesmo, é? Antes a gente tava só juntando money Agora tá decidido Vamos focar em Blaze Eu vou pegar a espada com pilhagem Porque daí é melhor de farmar E a gente escolheu o Blaze Porque ele é o mob que mais dá XP De todos aqueles que tem lá na loja É o melhor mob pra XP Cada um dá 10 E como vai ter XP bônus Então vai dar um XP bem bacana Olha, eu tô ganhando um level Por Blaze que eu mato Não importa se eu matei um só Se eu matei quatro Ele vai multiplicar por quatro sempre Porque é o número de spawner que tem aqui Sem falar que Blaze e Hood Tem um precinho camarada E você ainda pode usar pra fazer poção Eu já fiz algumas Só não fiz mais por falta de espaço E também porque eu não tenho cofre Os caras fizeram uma mini farm automática Ele pode aqui Olha a preguiça Preguiça Mas a base também tá com visual um pouquinho diferente A gente teve que adaptar pra farm de Blaze Eu já fiz um localzinho também Pra gente botar o sinalizador Mas tá sem o beacon agora Porque o pessoal tá usando ele pra cavar outro local Eles querem fazer uma forma de cana gigante Lá em zona livre Embaixo da terra Tudo segredo Área 51 Mas a gente já cavou praticamente metade Dá pra ver pelas marcas da parede A ideia é cavar isso tudo Pra fazer os cofres Fazer a base Os cofres vai ser tipo do beacon A produção com água Vai tá espalhado por toda essa área E bem lá embaixo vai ser a nossa base Onde vamos fazer mais camada e tudo Pra quem não viu A gente terminou a farm de Cacto No último vídeo Ela tá bem rapidinha agora Eu já arrumei todas as falhas que tinha Vendi as Blaze Hood Deu 1800 coins Por enquanto ainda tá rendendo mais Que os nossos Blaze Mas a gente só tem 4 Quando tiver aquela farmzona Cheia de Blaze Aí o negócio vai ficar OP Enquanto eu vou dando uma farmadinha Eu vou abrir as nossas caixas Só que eu tava afim de comprar Um barra baú pra mim Então vai dar bem pouquinho Entretenimento hoje E eu já cheguei no máximo De barra baú Como eu tinha falado Só pode ter 2 Se eu tentar vir aqui Comprar outro Ele vai dizer que eu não tenho cash Mas mesmo que eu tenha cash Ele vai bloquear a compra Ele não vai deixar E com 1200 de cash O que que eu posso comprar? Uma caixa só É só isso! Ah não velho Eu vou... Nossa vai dar pra comprar 10 Vou comprar essas 10 então Perfeito! 10 entretenimento Só que é da caixinha básica né Então não vai vir nada de muito OP Os blocos vem em menor quantidade Os encantamentos são mais fracos Mas dá pro gasto E deixa eu matar esse Blaze Tem que aproveitar o doppia bônus Ficar matando ele o tempo todo Opa! Ultra raro! O que que foi? Uma espada Problema de ganhar ultra raro Que começa o flood Mas beleza Vamos abrir várias de uma vez Pra acabar isso logo Veio duas calças igual Mais bloco E ainda tem mais metade Pra gente abrir Sai Blaze! Quase me mata ali Cê é louco Depois dá pra botar o beacon Lá com força 2 Cê é generação Aí fica suave de farmar Também dá pra fazer uma mob trap Com ele trapado No cantinho Mas por enquanto Tem pouco spawner pra isso Ganhei aqui uma picareta Toque suave Essa é boa Acho que é a melhor coisa Que poderia vir Numa caixa básica Antes quando eu não tava olhando Vem uns itens aqui também E parou na outra headstone Como o Silvio Santos diz É, tá bom Não é grande coisa Mas eu gastei bem pouco também Vai ser bom esse XP Que depois eu dou uma organizada Nas minhas armaduras Que tá a maior bagunça O cara já passou a mão ali Nos itens que eu ganhei na caixa Mas não tem problema É pra fé Que tá todo mundo ajudando Reunindo money de todo mundo Pra comprar mais Blaze Eu cheguei em level 30 Posso encantar alguma coisa O que que tá faltando pra mim O que eu menos tenho aqui É bota Então vai ser isso que eu vou fazer Pior que vem encantamento ruim Vou ter que descartar Aí eu vou lá Pego o XP de novo Aí a gente tem esta sorte Que deu muita sorte Exatamente o que eu tava precisando Eu vou deixar a galera aqui farmar Que eles estavam querendo XP No começo é assim mesmo Tem que farmar Conquistando os itens Spawner Depois que vai embalando Com os spawner Aí a gente vai ter recurso Pra invasão e PVP Agora os caras estão Fudindo maliso Pelado aqui Mas depois vai tá cheio Dos P4 Aqui nessa VIP favela Vai rolar outras treta E o carinha me derrubou Eu vim sem bloco Agora lascou pra mim Subiu! Ufa, consegui fugir Nossa, só de raiva Eu vou tomar tudo isso E partir pra cima Daqueles dois caras Mas eu vou bolado mesmo Vou até pegar a pérola E vou tomar tudo aqui na base Antes Porque eu não quero que eles vejam Vou pegar eles de surpresa Aqui, achei eles Já vou cair pra cima de um Pega, toma e combo Toma e combo Vai, 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 vai Um full ferro contra vários Fudimos Nossa, não dá pra tancar Pobre é uma coisa triste É triste mesmo Mas eu vendo esses bonequinhos Lembrei de uma coisa Próximo episódio Vai ser o número 7 Então lembra que cada semana Vai aumentar um VIP Então vai liberar o VIP guardião Pra todo mundo Eu vou ter os kits de novo Vou ter alguns comandos a mais E o melhor de tudo É que eu vou poder citar mais home Que eu já tô no limite Essa é aquela tal farm de cana Que eu tinha comentado antes E agora vocês vão entender Por que o pessoal precisou do beacon Pra cavar Ela vai desde aqui em cima A altura das árvores Conta com vários, vários, vários Andares E vai Acho que até bedrock Se eu não me engano É cana que não acaba mais Dá pra você ficar colhendo Sozinho Aqui embaixo Aí você vai subindo Quando termina lá em cima Aqui embaixo Já tá no máximo De novo Uma pessoa só Consegue ficar colhendo Infinito Tranquilão Ainda falta plantar Esse resto aqui em cima Acho que depois disso A gente vai parar Porque não tem por que Aumentar mais essa farm Já tá muito grande O pessoal teve uma ideia legal Que foi claimar Com a FEC 2 Antes ficava escondido Embaixo da terra Então não precisava ter claim Agora tá tudo claimado Pela nossa facção 2 Então mesmo que alguém ache Não vai conseguir roubar E zoar tudo No máximo explodir algumas coisas O certo seria Fazer pelo menos Uma camada de água Em volta de tudo isso Mas também vai exigir Bastante trabalho E agora que a farm Tá concluída É só diversão Aí lotou meu inventário Me rendeu 8.500 É ruim que tem que ficar Colhendo manual Não sei Comenta aí O que você acha Que é melhor Se o cacto automático Vou ficar colhendo a cana Assim O Lopes também Já vai lá vender As canas dele Mas eu vou finalizando Esse vídeo agora E quero ver todo mundo Deixando o like Nesse vídeo Muito obrigado Por assistir até o final E valeu Fala nóis Tchau 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 Tchau